Glória Menezes está de mudança, a atriz vai deixar São Paulo onde a viúva do Tarcísio Meira vai morar. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, quem deu a notícia foi a Mocita Fagundes, que é a mulher do Tarcísio Filho, a nora da Glória Menezes, contando que agora eles vão levá-la para o Rio, para ficar com ela lá, porque a Glória e o Tarcísio, eles estavam passando a quarentena na fazenda deles em Porto Feliz, interior aqui de São Paulo, e aí agora, pelo que a gente está vendo, ela não está com coragem no momento de voltar para a fazenda, onde ela estava com ele, né, passando a quarentena, os dois foram internados juntos e, infelizmente, ele não resistiu à Covid e morreu, e ela agora vai para o Rio de Janeiro com o filho e com a nora. E olha só, vocês lembram que o Tarcísio foi cremado, o corpo dele foi cremado, e ele pediu, antes de morrer, que as cinzas dele fossem jogadas nessa fazenda, mas a gente soube hoje que ainda não jogaram. Em Porto Feliz. Ainda não colocaram lá, porque eu acredito eu que a Glória não está com coragem de voltar lá, por causa das lembranças, ela vai ficar no Rio por enquanto. Olha.